Falta menos de uma semana para o sorteio da Loto Fácil da Independência 2024. Você combinou que vai me dar uma Kombi de presente de você ganhar, né? O prêmio será de 200 milhões de reais. Que isso, Namonê? Você vai me dar uma Kombi ganhando 200 milhões? Nossa equipe acompanhou como é que está a fé dos apostadores e o movimento nas casas lotéricas de governador Vladares. É, vai com fé, que a fé não costuma falhar. Balança! O movimento nas lotéricas para as apostas da Loto Fácil da Independência 2024 começou. Os apostadores estão ansiosos e na expectativa de ganhar o prêmio principal ou pelo menos levar boa parte dele. Na expectativa de lucrar aí alguns milhões. Você sempre joga? Sempre, constantemente. Agora 200 milhões e ganhar o que você pretende fazer? Rapaz, ficar um ano viajando, rodar o mundo, passear bastante. Depois eu vou pensar o que eu vou fazer com o restante do dinheiro. Já estou preparando as malas para viagem, que eu sou aposentada, então vou curtir adoidado esse dinheiro, tá bom? Não tem outra coisa, é só passear. As apostas da Loto Fácil da Independência começaram em agosto e vão até o dia 9 de setembro. O prêmio a ser sorteado este ano é de 200 milhões de reais e não acumula. Se o apostador não acertar as 15 dezenas, o prêmio é dividido para quem acertar 14 números. A Loto Fácil da Independência é uma loteria especial, ou seja, ela não acumula, sai de qualquer jeito. E pelo brasileiro gostar de apostar na Loto Fácil da Independência, a procura está muito boa. Principalmente porque a Loto Fácil é o jogo que mais paga prêmio, porque quem acerta com 11, 12, 13, 14, também leva o prêmio. E quem acerta as 15 dezenas, leva o prêmio principal. Ano passado foram 65 ganhadores que acertaram as 15 dezenas. Então a gente espera que esse ano também esse prêmio seja dividido para mais apostadores. A Loto Fácil da Independência é realizada desde 2012 e já deixou muita gente milionária. Apostar é fácil. A pessoa marca entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Quem não aposta sozinho, recorre aos bolões. Eu fiz um bolão de 19 números, que a chance de jogar é maior, né? Se você joga um bolão de 19 números, aumenta a expectativa e chance para ganhar esse prêmio, né? Tem muita gente que gosta de fazer muitos jogos ainda, ter a chance a mais, né, Cláudio? Tem, tem. A gente faz assim, mil jogos, né? Tem muita gente que faz mil jogos, 500 jogos. Então, estamos tentando dar a sorte, né? Quem só ganha, quem joga, né? Em Governador Valadares, há muitas lotéricas consideradas pé quente, porque delas já saíram vários prêmios. Felizmente, em 2022, nós tivemos o prêmio principal aqui na nossa loteria. Foi de um bolão que veio de Curitiba. Isso acontece porque nós trocamos os bolões com vários lotéricos do Brasil. Então, aqui você vai encontrar bolões de vários estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, enfim. Vários estados, a gente tem bolões aqui. Isso faz com que aumente a chance dos nossos clientes de acertarem as 15 dezenas. Por quê? Não temos só bolões da nossa região, nós temos do Brasil todo. Isso faz toda a diferença para quem gosta de apostar na Loto Fácil. As apostas à Loto Fácil da Independência 2024 podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa, até às 7 da noite. A dica é, procure uma lotérica e aposte nos bolões oficiais Caixa. Porque tudo é sorte, né? Garantido, hein? Nós vamos voltar aqui e você vai me entrevistar de novo. Aí, boa sorte. Tchau pra vocês. Vai entrevistar de novo. É como ganhadora? Ninguém prometeu me dar nenhuma ajudinha? Só meu cameraman que vai me dar uma comba? Uma comba, Mani? É novo ou é aquela do Bob? Se for do Bob, eu não quero, não. Hã? Azul, edição limitada. Essa eu quero. Hã? Pá de meia? É isso?